Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar o trianguluzinho da guarda, certo? Lembrando, o Nogi tem algumas variações que eu vou mostrar na sequência, então vamos lá. O cara tá aqui, para a fechadurzinha básica, certo? Eu falei no vídeo do Arm Lock, como não tem um kimono para fazer a pegada, eu faço aqui no punho. Sempre nas extremidades, certo? O Guia não tem perigo de escorregar. Se eu fazer aqui, você puxa lá, sai fácil. Agora aqui, puxa, ó, é mais difícil, porque tem a articulaçãozinha do punho, certo? Então eu tô aqui, ó, mesma coisa, trave a mão, vou fazer o quê? Engolir a mão dele, mas que eu engolir, eu já passo aqui, ó. Aí de princípio, eu só fecho aqui. Aí lembrando, eu posso deixar ele jogar essa mão aqui, essa mão eu jogo para cá, ó. Joguei para cá, vim na minha canela, piso no quadril, vou sair no quadril, ó. Aqui tá basicamente justo, se eu fechar, ó, aí, puxa a cabeça, finaliza. É, vou fazer pressão do outro lado, pra cá, isso aí, ó. O cara tá aqui, ó, guardazinha fechada, ó. Agora que eu empurrar, eu já, o cara tá aqui, ó. Que aí depois eu vou ajustando, porque eu não posso deixar ele ver, senão ele se afasta. Eu tenho que ficar aqui, ó, manter ele perto de mim. Aí daqui eu não venho no pé, muita gente erra, vir aqui no pé, pode machucar seu pé. Então na minha canela, ó. Piso aqui no quadril dele, ó. Quanto mais eu ficar de lado, melhor. Aqui só eu fechar e apertar, ó. Já finaliza. Beleza? Então, é um ajustezinho. Que assim, lógico, pro kimono, pro sem kimono, vai ser só que a gente não se pegaram. Mas, em teoria é a mesma coisa. O ajuste de tranquilamento, né? No sem kimono, é um pouco melhor, por quê? Porque ele não tem um atrito do kimono. Vai dar uma segurada. É que vai mais liso. Se aí fecha lá, consegue travar. No kimono, às vezes, o kimono trava um pouco. Pode dar pra fazer também. Beleza? Valeu. Ups.